Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar aí sobre um discurso muito problemático que foi proferido pelo Carlinho Silva, que ficou bem conhecido aí por seu personagem mendigo do pânico. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Recentemente, Carlinhos publicou em seus stories aí várias reclamações em relação à dificuldade de ver o seu filho. O que mais me chamou a atenção nessa história toda foi quando ele falou aí sobre o goleiro Bruno, tá? E eu vou, inclusive, repetir o que ele falou, ipsis literis, porque isso, gente, é muito grave. Porque a gente não pode banalizar o feminicídio, né? A gente não pode deixar algo naturalizado, né? Como se tirar a vida de uma pessoa fosse como trocar de roupa. Não é para aquela pessoa estar sendo game over, né? Ela morreu, como aconteceu com a Elisa Samúdio, né? Que, bom, vamos ler o que ele falou, certo? Aí ele falou assim, deveria fazer igual o goleiro Bruno fez, mas a gente tem que só falar e falar pode, né? E às vezes fazer também, porque com seis anos você está na rua. Assim, olha a gravidade disso, né? Porque, assim, ele está comparando aí com a situação do goleiro Bruno. Tem um outro momento que ele fala, cada dia que passa mais eu entendo o goleiro Bruno. Olha a gravidade dessa fala, né? De comparar com um assassino, né? Com alguém que simplesmente ceifou a vida de outra mulher. Então, assim, se eu fosse a mãe do filho do Carlinhos, eu, mano, eu me protegeria muito, sabe? Para uma pessoa estar falando isso, significa que isso está no coração dela. Porque a nossa boca fala o que o coração está cheio. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com quem a gente escolhe para ser pai dos nossos filhos. Porque a relação não deu certo, né? Cada um foi para o seu canto, mas o respeito tem que permanecer. E ele tem que fazer aí, cumprir com as obrigações dele, né? Li em alguns momentos que ele estava trazendo a pensão, não estava pagando direito. Não fazia esforço para ver o filho dele. Claro que a situação tem que ser analisada aí com mais cautela, ver as duas vertentes da história. Mas eu estou me baseando aqui nessa fala totalmente aí pavorosa dele, né? Se comparando ao goleiro Bruno. O goleiro Bruno é que está certo mesmo. Ah, posso fazer e daqui a seis anos eu saio. Primeiro que eu acho um absurdo a pessoa matar alguém, ou mandar matar que seja, e depois seis anos sair. Para mim quem matou deveria ficar preso perpetuamente. Tirou a vida do outro, então a sua vida também vai ser esterciada, a sua liberdade é esterciada e você vai ficar preso. Ponto. Agora, olha o nível de pensamento da pessoa, né? Enxergar o ponto de falar isso. Ele não só pensou, ele falou numa rede social aí com muitos seguidores. Gente, isso é muito grave, né? Isso é muito grave, porque essa mulher que teve filho com ele poderia ser qualquer uma de nós, né? Então assim, a gente tem que ficar esperto, muito esperto mesmo, sabe? É uma gravidade enorme esse tipo de fala e muitos homens pensam desse jeito. Na hora do bem bom, está todo mundo lá, né? Agora, quando o filho nasce e a pessoa tem que cumprir com as obrigações, além dela querer tirar o corpinho fora dela, ainda pensa em matar a mulher, ainda pensa em cortar ela, esquartejar e dar para o cachorro comer. Que negócio é esse? Porque assim, cara, tem que assumir as suas responsabilidades, né? E se em algum momento ele acha que está sofrendo alguma injustiça em relação às visitas aos filhos, é só entrar um juiz na jogada, o juiz estipula aí as visitas, os dias específicos, entendeu? Agora, ficar numa rede social falando que é isso aí, o goleiro Bruno é que estava certo, o goleiro Bruno é o cara. Outra coisa que me deixou pasma, né? Foi o tanto de clube de futebol que convidou o goleiro Bruno para jogar. Cara, desculpa, o que está acontecendo? O cara matou uma pessoa, o cara tirou a vida, sabe, de uma mulher. E aí é convidado para uma porrada de clube também para trabalhar? Esses caras que convidaram não tem mãe, não tem mãe, não? Sabe, eu fico muito triste com isso. Sei que a pessoa precisa trabalhar, mas não em um clube de futebol sendo herói. E aquele povo que vai ficar tirando foto, né? O goleiro Bruno sai por aí, não chove o povo que fica tirando foto como se fosse um herói. Hã? Que mundo nós estamos? Gente, ele matou um ser vivo, isso tem que ser punido de uma forma bem severa. O cara não pode virar herói, não tem que ficar tirando fotinho com ele. E Carlinhos está super errado de falar essas bobagens. E você aí de casa, o que você achou disso? Sua opinião é muito importante para mim. Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo se você gostou do conteúdo. Me siga lá nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. E se inscreva no canal também para acompanhar sempre quando eu lançar novos vídeos. É isso aí, um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!